Em baixa queda na venda da castanha, lota armazéns no Acre. O fraco rendimento comercial pode estar ligado à falta de investimento no setor para agregar valor ao produto. E a crise deve reduzir em 40% as vendas de castanha em 2009. Estão faltando 10 dias para o início da safra de castanha e ainda tem produto estocado do ano passado. Esta cooperativa ainda tem em seus armazéns 400 mil quilos de amêndoas. Com a crise no mercado, faltou o comprador. As indústrias do sul e sudeste do país e da Europa reduziram os pedidos e sobrou castanha no Acre. O diretor da cooperativa explicou que está conseguindo negociar a sobra. Se não conseguir vender a amêndoa, vai estragar e com esse prejuízo não vai dar para pagar os financiamentos. Com tanta castanha em estoque, existe um prenúncio de que no próximo ano não será tão bom para os extrativistas. As cooperativas e atravessadores não vão comprar a mesma quantidade. Haverá uma redução nas aquisições. A cooperativa negociou 4 milhões de quilos de amêndoa este ano. Pode reduzir em 40% no ano que vem. Os bolivianos que compravam grandes lotes estão levando pequenas quantidades. E isso pesou no mercado local. A luta agora é tentar manter o preço pago pela lata do ano passado, que chegou a 11 reais. Teve um ano em que o extrativista conseguia até 28 reais. A Cooperacre está reunindo. Ela reúne todos os meses e desse mês para frente agora ela começa a reunir com seus produtores, fornecedores, para se ter uma ideia do tamanho da safra que vai ser. E também ela está fazendo todas as pesquisas para ver qual vai ser a previsão, o comportamento do mercado para essa próxima safra. Com o preço baixo, muitos extrativistas não se dedicam mais à coleta da castanha. E com a queda nas vendas, o comércio não está tão atrativo. Um dos motivos do fraco rendimento comercial é a falta de investimentos no setor para agregar valor. Não existem no Acre fábricas de produtos feitos à base de castanha. Isso faz com que o poder de venda seja limitado, vendendo apenas a amêndoa.